Olá boa tarde hoje você tem um aparelho de som antigo quer transformar ele num sofisticado do aparelho de som com Bluetooth segue aqui nossa solução aqui ó é um módulo de Bluetooth né ele vem com a ponta aqui ó conexão USB aí você pode conectar ele numa tomada USB e aqui tem uma saída P2 que você vai ligar a entrada auxiliar do seu aparelho de som e com isso vai permitir transformar o seu som da noite para o dia e uma conexão Bluetooth sofisticados aí às vezes encarece muito o aparelho por causa dessa conexão né então eu quero que acompanhe o kit aqui ó é um módulo Bluetooth um cabo e nós vamos ligar também uma fonte USB bivolt tá e temos aqui uma simulação aqui na prática para gente ver como é que é ó eu tenho aqui um celular ele tá conectado no wi-fi e eu vou conectar no Bluetooth aqui é uma caixinha de som para exemplificar aí um aparelho de som mais complexo e aqui tá a fonte aqui da caixa de som e aqui a fonte do módulo Bluetooth com ele aqui ligado já eu tinha a tempo né ó fica o mesmo módulo Zinho aqui né ó e aqui a saída P2 você vai conectar ele na caixa de som ou na entrada auxiliar do seu aparelho vamos fazer uma simulação aqui ó você vai ver aqui no seu módulo Bluetooth ligar ele aí ligou ele ó aí você vai selecionar aqui ó no caso é o H163 vai dar uma conexão ó ele vai marcar conectado né pareado vai ficar azul aqui no caso aqui ó pareado né aí agora a gente vai dar cancelar e vai tocar uma musiquinha ó ó no caso aqui está no celular ainda não conectou vamos conectar aqui desconectar conectar novamente da permite variar mas uma mensagem agora ficou azul zinho né Que Red spiritually acontecer eu venho aqui agora vou tocar daqui ó como que a outra coisa bem melhor né oh eu vou desligar você pode controlar aqui ó encontrar o volume aqui também tá na caixa de som tá e é isso a gente espero ter ajudado aí ó exemplificado em nosso produto aí eu vou deixar o link aqui onde comprar aqui ó vai ele né o cabo aqui P2 e uma fontezinho SBB volt aqui ó tá bom para você conectar diretamente sua mesa de som o aparelho de som aí tá bom sem assim muitas complicações um abraço aí muito obrigado aí até a próxima aí aproveita se inscreve nosso canal aqui um abraço até a próxima valeu aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.